Olá amigos do meu canal no YouTube Na vida da gente, existem coisas que a gente faz porque a gente quer e existem coisas que a gente faz porque tem que fazer Coisas que a gente faz porque tem que fazer geralmente não são prazerosas como por exemplo, se você tiver ali uma pia cheia de louça e você tem que lavar você não pode esperar o momento que você vai ter assim quando eu tiver vontade de lavar aquelas louças eu vou lá e lavo não, não existe essa vontade, você simplesmente vai ter que pegar um momento lá mesmo sem querer você vai lá e ter que lavar aquela louça pronto, na matemática infelizmente para muita gente funciona da mesma forma você às vezes não quer estudar matemática, mas você tem que estudar matemática porque quer passar de ano, quer passar no Enem para um curso que nem envolve matemática mas você tem que fazer aquilo ali, isso não é só pra matemática né pra outras disciplinas também pode acontecer isso, vai que você não gosta de biologia sei lá, mas você tem que estudar, então qual é a dica, se você tem que encarar aquilo ali então não espere você ter vontade de estudar, não espere você ter vontade de estudar para começar a estudar você deve começar mesmo que você não esteja no clima, mesmo que você não esteja com vontade porque aí à medida que você for praticando, quem sabe você entra no clima e começa a estudar com mais vontade então a dica desse vídeo é essa, não espere você ter vontade para fazer aquilo, para estudar estude mesmo sem vontade no início, que com o passar do tempo, quando você está estudando ali você começa a se envolver mais com o assunto e aí quem sabe você comece até a gostar daquele assunto bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima, tchau!